Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Adeli Andrade e hoje eu vou indicar pra vocês os melhores tipos de exercícios que nós podemos fazer no nosso período menstrual. É um saco, né? Quando a gente tá com cólica, tá incomodada, irritada. Só a gente sabe que uma TPM, como a menstruação faz com a gente, né? Mas a gente sabe também dos benefícios que isso pode trazer pro nosso corpo. E eu vou dar algumas dicas pra vocês de como se manterem ativas e quais são os melhores exercícios pra vocês fazerem. Vamos tentar, então, entender um pouquinho da parte hormonal de uma forma bem simples de como funciona o período menstrual. Por isso que é interessante a gente entender o nosso ciclo, sabe? O nosso ciclo menstrual. Então, a gente sabe que a gente menstrua, que a gente ovula, que a gente passa por uma fase entre a ovulação e a menstruação da fase lútea, que é onde o nosso corpo entendeu que não recebeu nenhum óvulo com espermatozoide, não fecundamos nada. Então, ele vai se preparar para a limpeza dele, que é a menstruação. Quando nós estamos no período de ovulação, é o período que a gente nem pensa nisso. A gente aumenta a carga, a gente faz os nossos treinos mais intensos, os nossos treinos mais fortes. Então, é onde a gente consegue vir no Pilates, fazer os exercícios mais avançados. Na academia, a gente consegue aumentar as cargas do que a gente está fazendo. Nós conseguimos fazer um cardio de alta intensidade. Mas, hoje, o nosso objetivo é falar de quando nós não estamos nesse período. De quando nós estamos mais nessa fase lútea, nessa fase menstrual, certo? Na fase lútea, vamos pensar que é a fase que a gente está reduzindo as nossas energias, tá? Nós vamos estar um pouco mais cansadas, um pouco mais fadigadas, um pouco mais irritadas. Nessa hora, é interessante a gente continuar mantendo a atividade física, até por conta da irritação, para ajudar a controlar esses níveis de mudança de hormônio. Então, continuar fazendo sua academia, seu Pilates, sua atividade física, mas já ir diminuindo a intensidade, certo? Então, exercícios que controlem respiração, como o Pilates, por exemplo, vão ajudar muito a gente na TPM, né? A respirar, a se concentrar, a trazer essa consciência corporal, certo? E já na fase menstrual. Vamos pensar que nós vamos estar extremamente desconfortáveis, né? Por conta do fluxo sanguíneo que estamos tendo. Então, exercícios, muitas vezes, de mobilidade. E a gente tem que ajustar conforme a nossa necessidade, tá? Mas exercícios de mobilidade de quadril, de mobilidade de sulumbar, serão ótimos para os períodos onde a cólica estará intensa. Afinal, o nosso útero, os nossos ovários, eles estão concentrados na área pélvica. E muitas pessoas podem ter aderências, né? De ligamentos que sustentam o nosso ovário, que sustentam o nosso útero, ali na região pélvica mesmo. Então, esses exercícios de movimentar a pélvica, movimentar a lombar, movimentar o quadril, vai ajudar muito. Alongamentos dessa parte posterior vai ajudar bastante. Então, se eu pudesse te dar uma dica do que fazer no período menstrual, trabalhar bastante alongamento, bastante flexibilidade e mobilidade, principalmente da região lombo-pélvica. Belezinha? Uma coisa que você pode fazer também, nesse momento, são os exercícios cardiorrespiratórios de baixa intensidade. Uma corrida leve, um trote, uma caminhada, uma bike. Por quê? Vai ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo em relação à nossa circulação. Nós ficamos extremamente inchadas nesse período. Nós ficamos, além dos inchaços, nós estamos retendo mais líquido. Nós ficamos constipadas em alguns momentos. Então, é interessante que a gente aumente a nossa frequência cardíaca de uma forma moderada e consiga fazer esses exercícios circulatórios para ajudar nessa retenção de líquidos, nessas constipações, em todas essas alterações hormonais que acontecem no nosso corpo. Então, em resumo, você pode continuar fazendo exercício na sua fase lútea, na sua fase menstrual, mas saiba dosar isso. Saiba identificar quando você sai daquele período intenso que você está na ovulação, super forte, trabalhando e fazendo com uma super concentração e disposição. Entenda que quando você começar a ficar fadigada, mais confusa, mais cansada, fora que, sim, nós temos que olhar nossas vitaminas, né? Nossa alimentação, nosso estilo de vida. Mas comece a entender como é que funciona o seu ciclo, para que você consiga, já nessa fase lútea, começar a trabalhar com um pouco menos de carga, mantendo ainda. E na fase menstrual, começar a trabalhar também em exercícios de mobilidade, para colaborar com as suas cólicas e exercícios de circulação, para conter as retenções líquidas, certo? E espero que você use isso no seu próximo período menstrual. Até a próxima!